Olha só, gente, alunos de escolas estaduais de toda a nossa região podem fazer cursos de idiomas de graça. Uma oportunidade bem legal que a gente vai dar agora essa informação pra você. Quem traz os detalhes pra gente é a Melissa Alcântara, que tá no Centro de Línguas lá de Rio Preto e ao vivo tem os detalhes. Oi, Mel, bom dia pra você. Quais são esses cursos? Olá, Casa Grande. Bom dia a você, bom dia a todos. Olha só, em Rio Preto são 160 vagas para os cursos de espanhol, francês e italiano. E quem vai explicar direitinho pra gente tudo isso é a Cristina Porto, ela que é a coordenadora do Centro de Línguas aqui da cidade. Cristina, bom dia. Quem pode participar? Bom dia. Os cursos são destinados a alunos da rede pública estadual que estejam cursando a partir do sétimo ano do ensino fundamental. E onde são feitas as inscrições? Qual o prazo? As inscrições podem ser feitas aqui na Secretaria da Escola Estadual Monsenhor Gonçalves. Esse aluno tem que vir acompanhado de um responsável, trazendo atestado de escolaridade, cópia do RG, da Certidão de Nascimento, uma foto 3x4. E essas matrículas serão realizadas durante o mês de dezembro e janeiro. E como é que são essas aulas, Cristina? Conta um pouquinho pra gente. Então, a nossa proposta pedagógica, ela investe sobretudo na imersão cultural, né? E as aulas tem culinária, música, teatro, dança. E também contamos com material próprio. Esse material, ele tem um foco na gramática, leitura e conversação. Tá ok, Cristina. Um bom dia pra você. Muito obrigada. E olha só, em Aracatuba são 335 vagas e as inscrições podem ser feitas na Escola Estadual Manuel Bento da Cruz. Já em Presidente Prudente, o número de vagas é conforme a demanda e as inscrições devem ser feitas na Escola Estadual Monsenhor Sarrion. No nosso portal de notícias, você encontra os endereços dessas escolas, então. Casa Grande. Tá certo, Melissa. Obrigado pela participação. Uma dica muito legal que a Mel trouxe pra gente. Então, lá no portal de notícias, SBT.com, tem a relação completa das escolas aqui das três principais cidades da região. Então, aproveite. Período de férias, já vai pensando aí na matrícula pro curso do ano que vem. Obrigado, Mel. Bom dia pra você.